Bom, vou fazer um vídeo aqui de um carro que vai fazer 12 anos que está comigo e que nunca apareceu nenhum vídeo funcionando pelo menos. Aqui uma criança, eu estou brincando de carrinho recentemente, então deixou esses riscos no chão. Mas está aqui, estamos falando do Dodge Dart GT 1967. O carro seria conversível. Esse carro a gente mostrou nos últimos meses aí, os dois outros Dodge Dart 67 que a gente tem na coleção. Recentemente, um Dodge Dart 67 sedã de duas portas. Pouco antes também, um sedã normal, 270, o carro que está no galpão auxiliar terminando montagem. Tem vídeo desses carros no canal. Mas o Dart conversível a gente só tinha mostrado quando mostrava o galpão dos doges gringos e tal. E a gente nunca fez um vídeo só dele. O sedã de duas portas é esse, né? O carro da senhorinha que era professora da Universidade de Berkeley, na Califórnia. O outro, 67, que é o quatro portas, que era da Embaixada de da Embaixada da Argentina em Brasília. Ele nunca esteve aqui, então os 367 não se encontraram até hoje. Por mais de eu já ter um a 15 anos, outro a 12, outro a 11, né? A gente ainda não teve oportunidade de juntar os três carros, né? Esse carro aqui, que é uma particularidade a mais, é o único carro que aparece nos meus dois livros, né? Ele tem um capítulo do meu livro Dodge História de uma Coleção. O já está esgotado. Nós estamos pensando em fazer uma edição ampliada dele, né? Doze anos depois, o que aconteceu com os carros passado uma dúzia de anos, né? Mas aqui está o capítulo que eu conto a história desse carro. Esse carro foi o primeiro carro que eu importei na minha vida, que eu importei pessoa física, né? Então, aqui é uma foto de quando o carro chegou. Ele ainda tinha no para-brisa dele escrito, né? A caneta. Rare Refined GT Converbal V8, né? Por que V8? Porque muitos desses carros eram Slant 6, né? Os nossos dois outros anos, os Dart 67, eram Slant 6, são Slant 6, né? E naquela época, o Dodge Dart era um carro de entrada, um carro barato. Então, com muita frequência, ele era Slant 6, mesmo na versão conversiva. Aqui umas fotos de quando o carro chegou. O carro chegou um pouco antes do Natal de 2008, né? Aliás, ele chegou na minha casa, segundo aqui no livro, eu lembrava, no dia 24 de dezembro de 2008. Ele vai fazer 12 anos que ele veio, né? Umas fotos do carro quando chegou. Com a capota abaixada. Depois, nós vamos baixar a capota dele. E a foto dele aqui, bonitão, de página dupla, né? Então, esse carro, quando houve a possibilidade de importar carros, né? Com mais de 30 anos, eu sempre tive minha coleção muito focada nos loges nacionais, eu falei, poxa, acho que seria legal seria trazer algumas versões do Dodge Dart que não existiram aqui no Brasil, né? Então, essa carroceria conversível, né? Com uma carroceria sedã de duas portas. Foram variações que a gente não teve aqui e foram alguns dos primeiros carros que eu trouxe, né? Falei que esse carro aparecia duas vezes no meu livro. Tá aqui, foi o carro que eu fui no meu casamento, né? Então, eu saí do casamento, saí do casamento pra festa nele, né? E outro dia eu tava folheando esse livro, fazendo o vídeo do Dart 67 sedã de duas portas e vi essa foto que eu nem lembrava mais que tava aqui no livro, né? Bom, livros à parte, vamos falar do carro mesmo, que é pra isso que vocês estão aqui, né? Esse carro, eu encontrei ele no Ebay, dois amigos meus tinham feito processo de importação com uma pessoa, tinham trazido alguns carros, e eu falei, pô, quero contato, também quero entrar nessa brincadeira e tal. E achei esse carro, né? Achei esse carro anunciado no Ebay, achei ele vistoso e tal, achei ele bem original, o interior todo de fábrica, né? E falei, pô, é esse carro mesmo que eu vou comprar, né? O carro custava uma faixa de 12 mil dólares, 12 mil e 500 dólares na época E o processo foi terrível, né? Deu quase tudo errado, só não deu mais errado porque o carro chegou, tá aqui, tá tudo certo, né? Mas realmente deu muita dor de cabeça. Eu acho que a pessoa que trouxe esse carro pra mim, tava acostumado a trazer carros mais caros, né? E tava com muita má vontade desde a primeira vez que eu procurei, né? Eu, como tinha referência dele, não tinha referência de mais ninguém na época, acabei fazendo o processo, né? E dei algumas boas cabeçadas aí durante o processo, né? Bom, comprado o carro lá, fecha o câmbio, aí isso, tal, 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 o carro tá pago, tem o embarque e aí quando o carro chega, você tem que pagar os impostos na chegada do carro. Foi uma época que o dólar explodiu, né? Então eu imaginava pagar X de impostos, na hora de pagar, tinha que pagar 2X. Pra vocês terem uma ideia do aperto que foi na época, cara, eu tive que financiar um carro de uso meu pra levantar o dinheiro porque eu tinha que pagar o imposto. No dia seguinte o imposto era o dobro do que eu imaginava e não tinha dinheiro, não tinha liquidez na mão, né? E aí esse carro veio, a gente, o carro não desembaraçava. Aí um amigo meu, um juiz aposentado, tal, por acaso, veio um carro dele no mesmo container, né? E as desculpas do porto, esse carro veio pelo Porto de Santos, as desculpas eram as mais esfarrapadas. Esse meu amigo foi lá, deu uma carterada e a gente assistiu a desova do container, né? Tinha uma pilha de container, imagina uma pilha de container desse tamanho, o carro tava lá no meio, tirou os containers, abriu o container, tava esse carro e o carro do meu amigo. Foi a única vez que eu fui no Porto ver um carro, né? Foi a primeira vez. Levamos o carro pra São Paulo, depois tive que fazer o comprimento do Cate no Denatran. Pessoa que fez o processo de importação registrou o carro como 73, não como 67. Não tinha feito o pré-cadastro. Cara, foi uma loucura. Esse carro ficou sem documento durante muito tempo. O cara sumiu, nunca mais ouviu falar do cara. E se não fosse o meu amigo Renato Leone, que depois passou a fazer o processo de importação dos meus carros e tal, que pegou esse processo todo torto, conseguiu ajustar ele e a gente emplacou o carro, o carro foi emplacado bastante tempo depois, cara, não sei se eu teria conseguido resolver, né? Então, fica o meu agradecimento aí ao Leone. E depois eu fiz a importação dos carros quando valia a pena, né? Aquela época que o dólar tava bem convidativo, os preços dos carros dos Estados Unidos também. Eu fiz todas as importações com ele. Mas essa experiência foi realmente muito ruim. Era pra ter desistido. A impressão que dá é que quanto mais difícil, mais a gente acaba insistindo, né? Bom, esse carro ficou um bom tempo parado. A gente funcionou ele agora. Vou fazer uma limpeza no tanque. Vamos dar uma funcionada aí. Triscor pegou, né? Ele tem o motor V8 273, igual o da Dodge A100 vermelha, que eu mostrei recentemente aqui no canal. Ele é um antecessor do 318. Ele é basicamente um 318, com um pouco menos de curso nos pistões. Então, ele é um motor mais quadrado. Ele sobe de giro mais rápido, mas tem menos torque. Isso é bastante perceptível aí, quando a gente anda com ele, quando a gente usa ele, né? Eu vim... Eu trouxe esse carro pro museu em 2009, né? Um dos primeiros carros. Só tinha aquele galpão ali. Ele ficou muito tempo ali na primeira vaga do primeiro DART, né? Uma vez que ele é o ano original de lançamento dessa carroceria. Eu vim num dia mais ou menos como hoje, assim, um dia de junho. Um dia de sol, meio frio. E fiz uma viagem aí, 150 quilômetros de capota aberta. Uma delícia, né? E aí a coleção foi crescendo, ele acabou ficando aqui. Tem algumas coisas pra serem feitas que a gente nunca fez. Olha como ele sobe de giro gostoso, né? Tá frio ainda. Tá frio ainda. Tá dando uma falhadinha, mas o tempo que ele ficou parado, é um carro muito comportado. Tá frio ainda. Ele... Não arruma achar a capota dele. Ele tem capota elétrica. É um sistema hidráulico, tá? Mas a última vez que a gente funcionou ele, há um pouco tempo, ela não tava funcionando. Deve ter perdido pressão no sistema. Deve ter uma coisa que já aconteceu antes, tá? E a gente consertou. Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos lá. Bom, pra abrir a capota você tem que soltar aqui, ó. Solta aqui. E aí, olha que legal o Dodge aqui no... Com esse logo bem retrô no espelho do... 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 do para-sol, ó. E aí, ele tem um botão... O cara fez tanto tempo que eu não lembro nem direto onde é o botão. Tá funcionando, mas ele não tá dando pressão no sistema. Nós vamos baixar na mão mesmo. Ô, Rafa. A gente tem um cara de moto lá na porteira. Ele faria isso automaticamente, né? O Gló 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 do 273 é bem bonito, né? Ele tá com... tá sim com um escapamento um pouco mais... Respirando um pouco mais forte do que o normal. Veio assim dos Estados Unidos, eu não mexi. E o carro é bem autêntico, olha. Ele tem carpete de fábrica, toda a forração de fábrica, né? Tem uns defeitinhos, o banco do motorista meio abrindo aqui, ó. Mas é um carro que a gente quer só preservar. Pelo menos internamente, né? Vou contar uma história da capota. Ver a opinião dos senhores aí. E é legal um carro conversível, né? O Brasil não tem muita cultura de carro conversível. Aqui, ó, quando você baixa com o motor, ele baixa mais, tá? Eu não vou forçar. E depois vem uma lona aqui, que você racha. Pra que a capota fique fechada, né? Dá um visual mais bonito, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Acredemos os faróis dele. Eu, putz, eu adoro, acho muito legal. Mas como diz meu amigo Fábio Pagotto, né? Esses carros grandes americanos conversíveis, quando estão com a capota abaixada, parece um chinelo, né? Então, um carro bem autêntico, um carro bom. Não é um carro zerado. A pintura dele não é das... Não é uma pintura top, top, top. Queimando um pouquinho. Tá queimando um pouquinho de excesso aqui, ó. Não é óleo, isso é excesso. De certo, com a necessidade de uma descarbonizada aí. Por conta de combustível velho, que ainda ficou no sistema, né? Bom, vamos dar uma volta agora sem capota, né? Aí, lá em cima, a gente abre o... A gente abre o cofre. Ó, ele tá com a rápida dele, ó. Tá meio... Carburador, você... Esse é o desafio de ter uma coleção de carros E tentar mantê-los em ordem de marcha, né? Ou seja, deixar eles prontos pra andar a qualquer momento. Chega um tamanho de coleção que muita gente Parte para a preparação do carro pra imobilidade. Onde o carro é todo drenado, colocado em cavaletes, né? Eu tenho uma certa paura de fazer isso. Eu acho que o carro tem que estar pronto pra andar, mesmo que ele não ande. Mas sim, seria mais fácil, em muitos casos, aí, se a gente fizesse isso com os carros, né? Nunca foi a minha intenção, não gosto, não quero fazer. Bom, já que estamos sem capota, a gente pode ver o capô. Acabou muito. Pra que GoPro, né? Você pode botar a mão pra fora do carro. Aqui, ó. Tá demorando um pouquinho pra esquentar, precisamos ver como é que tá a termostática dele. Tá falhando um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aquelas ranhuras são iguais, mas tem algumas diferenças aí do nacional para o americano. Uma delas é o próprio perfil interno da porta. A porta tem essa chapa aqui, aí tem a forração de porta e aqui ela volta a chapa, ou seja, a forração de porta pega o centro dela e aqui você tem chapa de novo. No nacional, a forração de porta vai até o fim, tem o acabamento em carpete aqui, ela vem reta e tal. Algumas diferenças aí, algumas mudanças, é óbvio que ninguém mais hoje em dia vai lembrar por que foi feito isso, mas seria curioso saber né, por que que resolveram mexer na ferramenta aí, na prensa da porta para ela ir até o fim e não ter esse rebaixo aí. Não aberto no porta-mala também, no porta-mala tem a questão da capota tá, essa capota aqui é capota de fábrica no carro, ela tá bem ressecada, ela tem até um cortezinho. E aqui, eu comprei uma nos Estados Unidos, supostamente uma réplica da original. Ah, isso aqui é a cobertura do, a cobertura de trás tá, que a gente esconde aquele pedaço lá, a gente esconde isso aqui ó, a caixa aqui, esconde esse treco todo. E eu comprei na Air One uma capota, né, ela tem o mesmo padrão da original, é novinha e tal, só que tá fechado aqui, a gente fechou e guardou. Só que ao invés de ter o vigia de plástico transparente, ela tem o vigia de vidro, e eu achei que descaracterizava o carro, sabe, então, eu acabei não instalando ela, vou deixar essa daqui, se um dia ela se deteriorar demais, se um dia a gente for fazer alguma coisa mais, é, sei lá, fazer uma pintura nova nesse carro, alguma coisa por algum motivo, a gente tem ela pra usar. É, por enquanto vai ficar no porta-mala aqui, né. Olha que interessante aqui esses acabamentos aqui do, do reforço do, da tampa do porta-mala, né, o nacional era mais caprichado, né, apesar que tem menos reforço, ou seja, o selo do macaco do nosso vinha tudo aqui, aqui tem mais reforço do que lá, né. Então, são algumas pequenas diferenças aí que tem de um, do carro que foi feito aqui, pro, pro carro original que veio de lá. Bom, mais um dos carros da coleção que ainda não tinha vídeo, né, que a gente tava devendo mostrar, pagando aí a, pagando a dívida dele, né. E, e é isso. É, inscreva-se no canal, ajuda a fortalecer, ajuda a ter um maior alcance do canal. E se você gosta do conteúdo, seja membro do canal. Na descrição do vídeo você vai ter um link pra você ver como, você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, uma porção de coisas aí, beleza? Então é isso, valeu, abraço. E aí